Música Emanio Gomes Nogueira Passou na peneira Veio de Pernambuco Jogou no São Paulo e indo ano E tomou no ano Quando quebrou o torno ao centro Fez figuração na praça Trabalhou quase de graça Até achar o Patoré Apareceu no Silvio Santos E depois de tantas tentativas Fez o Patoré Ele tinha fé, Patoré virou um pé Patoré 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 Patoré